Utilize a tinta renda e os moldes da Eliane Tanelli para fazer artesanatos incríveis. É só aplicar a tinta no molde, remove o excesso, deixa secar e depois aplica a cola para grudar no seu artesanato. Simples assim. Olha que lindo que tá ficando. Eu vou deixar os contatos da Eliane aqui na descrição do vídeo para você adquirir esses produtos com o cupom de desconto da Flávia Martins. Você pode adquirir outros produtos também lá no site da Eliane Tanelli. Já deixa aí o like, o comentário e compartilha o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Eliane Tanelli. E até a próxima.